Salve, salve moçada, sejam todos muito bem-vindos, Mr. Bruno por aqui, vamos tratar de contratações da Masterlog? Bom, a partir desse momento eu sou um recrutador, tá bom? E você é um motorista que já está no modo simulado, tá bom? E pretende entrar para a Masterlog, então vamos ó, sem enrolação, sem blá blá blá, sem repetir demais as coisas, porque esse negócio aí já passou do passado já, tá bom? Vamos fazer o seguinte ó, bem objetivo para vocês entenderem como faz para vocês serem motoristas da Masterlog, tá bom? Bom, primeira coisa pessoal, primeira coisa, vamos lá, deixa eu abrir aqui a nossa... vaga, nossa oportunidade de trabalho, Masterlog está disponibilizando para os motoristas da Master a remuneração de 0.11, 0.11 geral, 0.11, good. Bom, tem que ter caminhão e trailer próprio, tem que ter seu caminhão, você tem que ter seu trailer próprio. Se na vaga foi anunciado que é para motoristas de baú, você tem que ter o seu baú e o seu caminhão, cavalo e trailer, ok? Cavalo mecânico e trailer. Se foi Cider, se foi Cegonha, se foi Caçamba, do jeito que foi anunciado, você tem que ter o seu caminhão pronto, tá bom? Você tem que ter já o seu modo carreira. Se você não fez modo carreira, não sabe do que eu estou falando de modo carreira, o link está aqui na descrição. Clica ali no link, você vai lá, vai ver um vídeo sem enrolação, sem blá 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 também, sem repetição, ok? Bom, feito isso geral, você tem lá o seu modo carreira, tem o caminhão e tem o treino que foi exigido na vaga, você vai vir aqui, bem aqui onde é que está a minha mão rodando aqui, aqui, onde é que está a minha mão aqui, vai estar escrito assim, carreira, nesse menu do seu jogo. Você clica ali no carreira e vai abrir essa página. Essa página aqui é o seu currículo perante a Masterlog, tá bom? Nesse seu currículo, eu preciso, vamos falar de nível primeiro, tá? Tá vendo esse nívelzinho aqui em cima, nível 0, novato? Esse nível aqui você vai avançando de acordo com o que você vai entregando as suas cartas, né? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 10 e assim por diante, até chegar lá nos 200 e tanto, Mestre das Estradas, ok? Esse aí é automático do jogo. Tem um nível aqui atrás da minha mão aqui também, bem aqui atrás da minha mão que está rodando, porque não dá para ver por causa da câmera e não dá para eu trocar a câmera agora. Tem um nível aqui que eu preciso que você esteja no mínimo, no mínimo, é, no mínimo no nível 10, tá bom? Se eu não me engano é o nível máximo do Aerotruck, tá bom? Nível 10, beleza? Não é difícil de conquistá-lo não, tá? Tem o nível? Tem o caminhão? Tem o trailer? Ok. Vem aqui para essa parte de entregas aqui, ó. Eu preciso que você tenha transportado, no mínimo, 200 toneladas. Save do save simulado, já começa com 44 toneladas, só falta 166, tá bom? Eu preciso que você tenha, no mínimo, cargas como excelente, tá aqui, ó, o save simulado já vem com duas, eu preciso que você faça mais oito. Cargas sem dano, sem dano, sem bater, tá vendo aqui embaixo, aqui, ó? Save simulado já começa com duas, só precisa fazer mais oito, ok? Preciso disso aqui também. E o mínimo de entregas é aqui em cima, ó, total de entregas. Save simulado já vem com duas e eu preciso que seja, no mínimo, 15 entregas concluídas com sucesso, ok? Feito isso, vamos para a parte das infrações. Vamos saber como é que está a sua CNH aqui, meu jovem. Sua drive license. Não pode ter. A gente estava falando de mínimo até agora, né? Agora nós vamos falar de no máximo, tá bom? Infrações de trânsito. A Masterlog só vai te contratar se você tiver, no máximo, dois avanços de sinal. Multa de dois avanços de sinal, tá aqui, ó. Avanço, avançar o sinal vermelho, tá vendo? No máximo, duas. Excesso de velocidade. É esse de baixo aqui, ó, excesso de velocidade. No máximo, uma multa. No máximo, uma multa. Contramão. No máximo, uma multa. Ok? Então não vai para o Reino Unido não, que é perigoso você tomar multa lá. Luzes apagadas. Zero. Você não pode ter nenhuma multa de luz apagada, porque isso aí é o cúmulo do absurdo. O motorista de caminhão sai com o caminhão todo apagado. Cúmulo do absurdo. E dormir no volante também é zero, porque você dormiu no volante, bum, bateu, morreu, já era, você não está nessa vida, você tem que voltar ao seu save. Tá bom? Você morreu lá, bateu lá, porque você dormiu no volante, vai ter que começar tudo de novo. Beleza? Esses são os requisitos para entrar na Masterlog. Você tem tudo isso aqui? Você tem o save simulado? Você tem vontade de simular de verdade? Deixar de blá, blá, blá e vir jogar de verdade um negócio? Trazer o real para dentro do virtual? Você tem esse interesse? Esse real interesse? Então está aí. Essas são as regras para você estar dentro do save simulado. Seja ele no Promotes, seja ele no Rotas Brasil, seja ele no Mapa IAA, seja ele no Mapa RBR ou qualquer outro mapa que a gente venha lançar o modo simulado para vocês brincarem de verdade dentro do Euro Truck. Tá bom? Essas aí são as regras. Se você tem interesse, os contatos estão aqui na descrição. Tem dúvida ainda? Meu WhatsApp está na descrição. Está com dúvida ainda? Tem um campo comentário. Está com mais dúvida ainda? Se você já está no modo simulado, chama a galera lá no grupo e pergunta lá. Cara, não entendi essa parada. A galera vai também te ajudar. Mas pode me chamar no PV também que é mais rápido com a gente. É sem blá blá blá, sem historinha, sem ficar repetindo as coisas. Beleza? Show! Ó! Abóbora laranja aqui do Halloween. Beleza? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. E vamos nos ver lá no pátio agora, né? Já que você já quer ser contratado aí. Bora lá para o pátio lá e a gente vai bater papo lá dentro do pátio. Tá bom? Abraço para vocês e eu... E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?